Leve ao lume 250 ml de água com uma colher de sopa de manteiga e uma pitada de sal. Quando ferver, baixe o lume e adicione 200 g de farinha de trigo sem fermento. Mexa vigorosamente. Desligue e deixe repousar. No outro tacho, derreta uma colher de sopa de manteiga. Acrescente uma colher de sopa de farinha de trigo, duas gemas de ovo e verta 100 ml de leite. Mexa até começar a engrossar. Junte 100 g de carnes de frango, porco e vaca cozinhadas e picadas e 50 g de chouriça. Junte os dois preparados na amassadeira e acrescente 4 ovos, um de cada vez, 1 colher de chá de fermento e 2 colheres de sopa de salsa picada. Frite os chonhos em óleo bem quente até estarem dourados.